Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Feminíssima. E a gente começa o programa hoje falando de Sexta-feira Santa. Gente, parece mentira, mas a Páscoa já está aí, não é? E a Sexta-feira Santa chegando. E na Sexta-feira Santa a gente costuma comer peixe. E tem lugar melhor para comer peixe do que a Cirilando? Pois a Cirilando tem um cardápio todo especial para a Sexta-feira Santa e também para você levar, se você for viajar, levar congeladinho, seja para a praia, para a serra, enfim. Você pode carregar a Cirilando junto com você. Então assim, quem for viajar ou for passar a Sexta-feira Santa aqui em Porto Alegre, dá para degustar as delícias da Cirilando ali no bistrô mesmo, que fica na Anitta Garibaldi, esquina com a Feira Alemão. Ou então, passar lá antes de viajar e já sair carregado para a praia ou para a serra. A Cirilando tem casquinhas de ciri maravilhosas, peixes maravilhosos, pastel de ciri, pastel de camarão, enfim, tudo aquilo que a gente ama. Eu vou almoçar na Sexta-feira Santa na Cirilando. E você? Vai estar por lá? Pois é, a gente se encontra na Cirilando e a Cirilando vem com horário especial. Na Sexta-feira Santa funciona normal, no sábado ela vai ter o mesmo horário de domingo, vai abrir para almoço, mas vai fechar às 4 da tarde e no domingo de Páscoa não vai abrir. Então, fica aí o convite da Cirilando para você experimentar as delícias da Cirilando na Sexta-feira Santa e no sábado de Aleluia. Não sai daí porque o programa está só começando.